A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo posso Pela cova passei Muita dor eu senti Minha alma chorava Mas sublimei minha dor A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo passo Pela cova passei Muita dor eu senti Minha alma chorava Mas sublimei minha dor Aonde eu não pensava em chegar Eu cheguei O que era impossível Conquistar Conquistei Neste corpo mortal Meu poder Do meu Deus Vou além dos limites Que sonhei Tudo posso Eu consigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pois o Deus Fica mais fácil Vou além do limite Vou além do limite A pressão foi tamanha A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus Com Jesus Eu consigo Com Jesus Tudo posso Tudo posso Aleluia Aleluia Uma salva de Deus Uma salva de Deus Uma salva para o dinheiro Amém Que sonhei Amém Uma salva de Deus Sess ride